O Krishna, que vai mediar o painel Como uma boa ideia pode transformar o mundo Krishna 1, que é coordenador de projetos sociais de negócios sociais do Sebrae Nacional Krishna Boa noite, pessoal Como o Márcio disse, a gente vai dar continuidade, agora mostrando dois cases de sucesso de negócios sociais ontem a gente trabalhou a parte conceitual o que significa temática contextualizando no universo do Brasil alguns cases mundiais e hoje a gente vai ouvir de fato empreendedores de negócios sociais gostaria só de falar que eles dois foram acelerados pela Artemisia que ontem foi um dos painelistas aqui, então são negócios sociais que passaram por um crivo, por uma sabatina e de uma rodada de aprovação muito forte então são negócios sociais com uma essência muito nobre vocês vão conhecer queria chamar aqui ao palco primeiro o Cláudio Sasaki que é o fundador do Geek só apresentando o Cláudio aqui rapidinho ele é ex-CFO da Petra Energia tem quase 10 anos de experiência em banco de investimentos tendo atuado como VP da Goldman Sachs e do Credit Suisse entre outros no Brasil e em Nova York Cláudio possui um MBA pela Stanford Graduate School of Business mestrado em educação pela Stanford Graduate School of Education é bacharel em arquitetura e urbanismo pela USP onde foi aprovado em primeiro lugar da FUVEST isso é pra pouquíssimos, viu? agora eu vou chamar a convidar ao palco a Juliana Remorini ela é terapeuta ocupacional e diretora da QFALA apresentando aqui a Juliana ela é sócia da Método Soluções Inteligentes empresa desenvolvedora do QFALA com foco no desenvolvimento de tecnologias assistivas com mais de 15 anos de experiência na área de reabilitação trabalhou em grandes instituições como Casas André Luiz e Núcleo Sistema de Saúde Mental pós-graduado em reabilitação pela Santa Casa de São Paulo e em neuropsicologia pela Unicamp formou-se em terapia educacional pela PUC de Campinas e já teve uma clínica de reabilitação em Limeira, no interior de São Paulo Cláudio, fica à vontade Obrigado, Cristina Bom, boa noite pra todo mundo dá pra escutar? beleza acho que a ideia primeiro é um prazer estar aqui a ideia é falar um pouco do que a gente vem fazendo na Geek contar um pouco dos desafios a gente começou com uma ideia também não muito tempo atrás e hoje a gente conseguiu avançar bastante e acho que a ideia é muito mais dividir os acertos e os erros e logicamente abrir pra perguntas eu vou contar um pouco da história do que a gente está fazendo só pra dar um pouco de contexto eu sou formado pela FAO em arquitetura depois eu trabalhei em consultoria mais ou menos dois anos fui estudar fora do Brasil tive o privilégio de poder ir pra Stanford, na Califórnia fiz o MBA e o mestrado de educação ao mesmo tempo e fui trabalhar no mercado financeiro eu fiquei mais ou menos uns quase dez anos trabalhando no mercado financeiro e aí em 2011 eu decidi fazer alguma coisa diferente fazer alguma coisa que tivesse mais significado pra mim e pra mim fazia muito sentido fazer alguma coisa em educação eu me sustentei durante a faculdade dando aula de exatas minha mãe foi professora e quando eu fui estudar fora em Stanford eu tinha esse ideal de fazer alguma coisa no setor então eu acho que isso acabou se materializando através da Geek eu vou falar um pouco do que a gente faz e no final acho que a gente vai ter perguntas mas a Geek eu nem vou gastar muito tempo aqui mas eu acho que vocês sabem tão bem como eu educação no Brasil é crítica é péssima, é horrível a gente falar então de ensino médio são dez milhões de jovens matriculados no ensino médio dos quais 50% só concluem o ensino médio e desses 50% que concluem só 10% tem um nível considerado bom ou esperado em matemática e em português pelo MEC ou seja, é uma merda, é horrível e o que, com esse problema em mente a gente começou a estudar o que a gente podia fazer com tecnologia pra educação e acho que esse exemplo ilustra muito a situação de muitos brasileiros o caso dessa moça é um caso verídico ela é uma aluna do segundo ano do ensino médio aqui em São Paulo ela é uma ótima aluna de uma escola pública e ela chegou pra gente com o diagnóstico de que ela é uma pessoa que não entendia a porcentagem o que a gente aprendeu estudando o caso da Cauane é que o problema dela não era em porcentagem a gente descobriu que o problema dela era em fração só que você imagina, uma pessoa do segundo ano do ensino médio que deveria ter aprendido fração sei lá, na quinta série ou sexta série ou até antes disso não aprendeu fração e vocês sabem, matemática é sequencial então você imagina a dificuldade de uma pessoa que não sabe fração ter que passar por todo o conteúdo e entre aspas terminar o ensino médio sem ter aprendido fração o caso dela, isso porque ela é uma boa aluna eu acho que o caso dela acaba sendo muito emblemático e é o caso de muitos brasileiros qual que é a solução pra ela ou pro caso dela ou ela tem dinheiro pra pagar um professor particular que vai sentar do lado dela ensinar fração e tudo que vem em seguida ou então ela não tem solução ela vai ter que correr atrás por conta própria com base nesse problema e partindo do princípio que duas pessoas não aprendem da mesma forma o que a gente começou a estudar foi o conceito de personalização da educação partindo desse princípio que duas pessoas não aprendem da mesma forma fica muito evidente que o sistema atual de ensino ele não funciona por quê? porque o professor ele dá a mesma aula do mesmo jeito com o mesmo livro pra todo mundo mesmo a gente sabendo que as pessoas não aprendem igual então o que a gente começou a visualizar foi que bom seria se existisse uma ferramenta ou um instrumento uma inteligência algo que pudesse diagnosticar e entender quais são os gaps de conhecimento que ficaram na formação de cada um de nós segundo imagina se existisse um produto que conseguisse identificar como cada um de nós aprende melhor tem pessoas que aprendem melhor com vídeo outras com áudio outras com games outras com textos outras com flashcards enfim cada pessoa aprende de um jeito diferente tanto quando ela está aprendendo como ela está revisando um assunto e a gente foi sonhando imagina se a gente conseguisse se existisse um produto que pudesse entender qual o nível de dificuldade de cada pessoa em cada assunto e conseguisse entregar um exercício que fosse no nível de dificuldade um pouco acima daquilo que aquela pessoa sabe sobre aquela determinada matéria nem muito mais difícil nem muito mais fácil mas personalizado para a dificuldade que a pessoa tem naquela matéria imagina se existisse uma ferramenta que conseguisse em vez de você ter que seguir a apostila do colégio ou o livro na sequência que foi criada imagina se existisse uma ferramenta que pudesse fazer um plano de estudo para você personalizado com base na carreira que você quer seguir quanto tempo você tem para estudar e mais importante com base nos buracos ou nos gaps que ficaram na sua formação desde o conteúdo do ensino fundamental e que à medida que você fosse avançando conseguisse como um GPS ir recalculando a rota e percebendo se você aprendeu ou não cada uma dessas matérias e acho que mais importante imagina se essa ferramenta além disso tudo conseguisse entender qual é dentre todos os assuntos que você tem que estudar para conseguir atrás daquela carreira que você quer entender qual é a melhor sequência que esses conteúdos tem que ser apresentados para você e logicamente que esse foi um desafio enorme foi por causa desse desafio e desse sonho que eu larguei essa minha carreira em banco de investimento foram quase 10 anos na época quando a gente começou a pensar essa ideia eu era vice-presidente de um banco americano chamado Goldman Sachs e foi com essa ideia que a gente embarcou e hoje depois de não muito tempo que a gente tem na Geek a gente tem um produto eu vou chamar assim que ele faz um diagnóstico aqui a gente optou por focar em ensino médio porque a gente tem que começar como startup de algum ponto e a gente optou por fazer ensino médio primeiro mas o que a gente tem é uma ferramenta então que primeiro consegue diagnosticar se você faz um simulado ou uma prova consigo aqui dizer primeiro quanto é que seria a sua nota nesse caso na prova do Enem eu não vou gastar muito tempo mas a gente fez uma equalização entre as nossas questões e a prova de verdade então consigo dizer quanto é que você tiraria com essa nota você consegue ver em que faculdades que você entraria ou não e o mais legal é pra faculdade que você quer entrar consigo te mostrar pra você dentro da matriz do Enem o que você tem que estudar além disso a gente desenvolveu uma inteligência que eu consigo perceber que tipo de conteúdo funciona melhor pra você em cada matéria que você tem que estudar aqui são gráficos o que eu quero dizer isso aqui se chama teoria de resposta ao item mas que eu consigo trazer a questão pra você que é personalizada de acordo com a sua o seu conhecimento em cada matéria então ela se você habilidade 5 numa matéria não adianta eu trazer uma questão 10 que é muito difícil ou uma 1 que é muito fácil eu trago uma 6 que é um pouco acima daquilo que você tem capacidade e conhecimento pra fazer naquela matéria o plano de estudo a sequência de assuntos que você tem que estudar ele é personalizado com base na sua carreira no tempo que você tem pra estudar e nos gaps de conhecimento que ficaram ou seja uma pessoa que vai prestar letras é diferente de uma pessoa que vai prestar engenharia a sequência de tópicos que você estuda é diferente de pessoa a pessoa ou seja o ponto final pode ser o mesmo mas o caminho que você segue ele é diferente ele é personalizado aqui nesse caso você consegue acompanhar ver saber exatamente como é que você está quais são os pontos que você tem mais facilidade mais dificuldade seu professor e seus professores também conseguem ver como é que você aprende como você não aprende como é que está a tua performance você consegue comparar ter o resultado ao longo do tempo e assim esse desafio todo e eu acho que agora falando como empreendedor o grande desafio na minha visão é você conseguir montar o melhor time possível porque o que você vai perceber é que vai mudar muito o que você faz você vai aprender e vai errar muito o importante é você errar rápido e aprender rápido e eu acho que a gente só conseguiu fazer isso ou desenvolver esse produto por causa do time que a gente tem hoje nós somos em mais ou menos 35 pessoas aqui é um apanhado mas a gente tem aqui é pessoas com MBAs em escolas fora do Brasil então a gente tem gente com MBAs de Stanford do MIT a gente tem graduação de ITA GV USP a gente tem um campeão brasileiro de matemática a gente tem o brasileiro mais bem colocado até hoje o Olimpíadas de Programação a gente tem cineastas a gente tem psicólogos a gente tem professores a gente tem músicos enfim a gente tem um time que realmente é multidisciplinar eu acho que é por causa dessa combinação de gente talentosa competente muito determinada e eu acho que acima de tudo muito com um ideal e uma vontade realmente muito grande de mudar o mundo que a gente conseguiu fazer o que a gente fez no curto espaço de tempo que a gente vem trabalhando que é um pouco mais de um ano ano passado a gente conseguiu atingir mais de 180 mil pessoas pelo Brasil todo 26 estados mais distrito federal aqui uma série de parceiros que a gente vem se associando ao longo desse ano pra esse ano agora qual que é o nosso objetivo a gente vem testando esse produto a plataforma a gente testou com mais ou menos 2 mil pessoas no ano passado esse ano a gente lança o objetivo é atingir mais de um milhão de pessoas e do nosso jeito e do nosso jeito que eu quero dizer quando você é empreendedor eu acho que tem sempre dois caminhos que você pode seguir tem um caminho mais rápido mais fácil e tem o mais longo que geralmente é mais difícil e a gente tem uma crença muito grande que a gente forma honesta e fazer a coisa certa pra nós provavelmente o caminho mais longo mas na nossa visão é o único caminho e parece simples o que eu estou falando mas quando você está no dia a dia lutando pra tua empresa sobreviver e tentando tornar esse sonho uma realidade esse é um desafio que você tem que lidar com ele todos os dias e pra nós fazer a coisa certa não é uma questão de escolha não é uma questão de decisão é um é o único caminho que a gente vê e na nossa visão é um compromisso com os princípios que a gente acredita e com a sociedade que a gente vive e eu acho que é por isso que a gente acredita tão forte nesse sonho e é por isso que a gente realmente acredita que a gente pode fazer muita diferença na educação no Brasil da forma que ela é hoje acho que assim de uma forma geral essa é a história da Gui que depois acho que a gente vai ter perguntas e o acesso a estudantes de escolas públicas a estudantes menos favorecidos como é que se dá esse acesso, Claudio? eu esqueci de falar disso hoje a gente a forma que a gente trabalha a gente vende isso pra escolas particulares mas o jeito que a gente trabalha é pra cada aluno que paga por um acesso a gente disponibiliza pra um outro aluno de forma inteiramente gratuita da rede pública que no final das contas é quem realmente precisa que nem o Colégio Bandeirantes aqui de São Paulo é nosso cliente e é super legal mas quem realmente precisa talvez muito mais do que um aluno do Colégio Bandeirantes é um aluno que está na rede pública que não tem acesso a uma educação de qualidade e o que a gente quer é poder oferecer pra ele sem custo nenhum basta ter vontade de participar ok obrigado Cláudio depois agora a Juliana vai falar e no final a gente abre pra perguntas boa noite a todos meu nome é Juliana eu sou terapeuta ocupacional e eu vou apresentar pra vocês o Quefala que é um aplicativo de comunicação alternativa elas pensam que o deficiente não pensa não tem inteligência mas estão muito enganadas podemos não falar mas pensamos e existimos as pessoas que se dizem normais nem imaginam o quanto o deficiente é inteligente só que poucos são os que conseguem nos interpretar nós deficientes devemos mostrar para o mundo o quanto existimos o quanto estamos vivos com nossos pensamentos muitas vezes incompreendidos essa poesia é de um paciente meu ele chama José ele tem 56 anos e ele tem paralisia cerebral e o Bueno me inspirou muito na construção da ideia de comunicação alternativa de comunicação para pessoas com deficiência e mostra muito a importância de nós entendermos as pessoas com deficiência e fazermos algo para ajudá-las assim como o Bueno hoje no Brasil são 4 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência na fala não somente paralisia cerebral mas assim autismo esclerose acidente vascular cerebral afasia mudez fonia câncer do aparelho vocal a gente percebe que a gente não está falando de uma realidade distante quando a gente fala de pessoas com deficiência normalmente todo mundo fala assim nossa nunca vi ninguém com deficiência não isso nunca vai acontecer comigo mas isso está muito mais próximo da nossa realidade do que a gente imagina uma pessoa com autismo com paralisia cerebral parece um pouco mais distante mas se a gente pensar que o dos nossos pais pode ter um derrame um AVC ou pode desenvolver um câncer no aparelho vocal e ficar sem falar o quanto é importante a comunicação para o ser humano o quanto é importante que a gente consiga comunicar o que a gente pensa o que a gente quer o que a gente deseja muitos de nós aqui aliás todos nós passamos muito tempo tentando comunicar o que a gente pensa o que a gente quer o que a gente deseja para conseguir parceria na nossa vida para conseguir prosperar e essa é a grande dificuldade das pessoas que tem deficiência na fala hoje no Brasil uma pessoa hoje que não tem a fala ela basicamente se comunica através desses cartões às vezes a gente já vê em filme às vezes você vê na rua uma pessoa com pastas crianças com deficiência usando pastas e é extremamente difícil utilizar essas pranchas de comunicação basicamente quem entende essa pessoa é o cuidador normalmente o pai a mãe os terapeutas se ela tiver movimentação na mão ela vai apontando esses quadrados com esses símbolos e vai conseguindo se comunicar se ela não tiver movimentação com as mãos ela vai sinalizar com os olhos que é o caso do Bueno o Bueno usa uma prancha dessa de comunicação alternativa com um sistema que chama Blizz na prancha dele tem 300 símbolos imagina 300 símbolos desses pequenininhos e ele para se comunicar para escrever aquela poesia ele demorou cerca de duas horas duas horas para conseguir comunicar o que ele está sentindo o que ele está pensando e aí eu ficava pensando com tanta tecnologia e aqui hoje vocês estão no mundo tecnológico deve haver algo deve ser possível fazer algo para ajudar essas pessoas e eu ficava pensando e buscando isso já tem mais de 10 anos e essa ideia ficou na minha cabeça lógico que tem tem muita tecnologia quem não conhece esse cara o Steve Hawking ele consegue comunicar o que ele pensa o que ele sente só que esse equipamento dele é um hardware proprietário custa 8 mil dólares a gente tem que pensar que a maior parte das pessoas com deficiência hoje estão na base da pirâmide as crianças com deficiência principalmente tem deficiência por conta de um pré-natal não feito por conta de um parto mal feito tem algumas deficiências por não saber que tem uma doença que necessita de uma alimentação adequada e acabam desenvolvendo vários tipos de deficiência essas pessoas não tem acesso a esse tipo de equipamento e todos os equipamentos hoje de comunicação alternativa se vocês assistem em televisão viram a Nahiki mandando o C15 para o Shaolin 70 mil reais esse é o valor dos equipamentos de comunicação alternativa e eu ficava com essa ideia e vamos procurar e vamos tentar encontrar alguma solução foi quando encontrei os engenheiros o Paulo, Daniel e o Roberto e eles tinham uma ideia de desenvolver um quadro eletrônico de comunicação e é interessante porque assim a ideia ela se formou mesmo na Campus Party aqui em 2011 então a gente nasceu aqui também na Campus Party então foi uma ideia que surgiu e a gente começou a batalhar em cima dela e buscar a construção foi muito tempo de pesquisa e vamos então a campo vamos entender porque eu venho da prática clínica de atendimento às pessoas com deficiência da vivência de tecnologia assistiva com a pessoa com deficiência e a gente sabe que normalmente as pessoas que lidam com tecnologia desenvolvem coisas maravilhosas mas às vezes está muito longe da realidade que elas precisam por isso que é tão caro também porque às vezes é um equipamento que tem milhões de recursos e que a pessoa não precisa daquilo tudo para se comunicar então a gente saiu a campo foi pesquisar buscando a ajuda das pessoas que lidavam com as pessoas com deficiência e a gente criou o Qfala uma solução de comunicação alternativa digital uma ferramenta poderosa de voz e de comunicação o que é o Qfala? o Qfala ele é uma solução composta de dois recursos um é para a montagem da prancha então aquela prancha que a pessoa tinha no papel hoje pode ser montada na internet a gente tem um site agora complicar porque eu estou falando de tecnologia para quem mais entende tecnologia e eu não entendo nada de tecnologia eu só reproduzo um pouquinho a gente tem um site entra com o usuário e uma senha e monta personaliza a prancha com as imagens que essa pessoa está acostumada pode ser imagens que a gente tem no sistema ou pode ser imagens de uso pessoal pode ser imagens do Google pode ser imagem do computador de fotos não importa qualquer imagem que a pessoa queira ela personaliza essas imagens no sistema podendo escolher aqui está vendo existe um sistema para escolha da cor da borda que parece que é só enfeite mas não é aqui são os comprimentos eles são em rosa os sujeitos são em amarelo os verbos são em verde para toda a configuração para a afabetização das pessoas com deficiência isso foi para trás e depois esse sistema ele pode ser baixado no tablet no smartphone ou no próprio computador através de aplicativos então ela baixa o aplicativo gratuito do que fala depois monta a prancha a gente vende esse sistema de edição da prancha que a gente chama para ela montar a prancha num valor acessível hoje o valor é de 50 reais mensais então quer dizer é uma pessoa ela consegue pagar é o preço de uma sessão terapêutica mas muitas vezes o recurso ele é comprado pela própria instituição que faz o atendimento de reabilitação dessa pessoa ou o próprio governo a gente também está conseguindo algumas vendas com o governo por conta dessa dificuldade que as pessoas têm você trabalhar com negócio social também tem uma questão muito peculiar que as vezes as pessoas ficam esperando que você doe eu acho que tem a questão do doar quando é restritamente necessário mas tem a questão de investimento e de trabalho mesmo então você pode buscar pessoas que patrocinem o desenvolvimento dos sistemas agora vamos aceitação hoje foram mais de 1.200 downloads isso já passou a gente já está em 1.500 essa apresentação é do final do ano aí está um pouquinho de 600 usuários estamos em 900 usuários e estamos em 200 profissionais treinados onde a gente quer chegar tá agora já são das 8 instituições especializadas que a gente está com parceria a gente já participou de 5 eventos contando a feira de reabilitação congresso de apais então nossa busca é do profissional que trabalha com tecnologia assistiva em geral os profissionais de reabitação e de saúde tem muito assim muita dificuldade de lidar com a tecnologia são extremamente resistentes ao uso da tecnologia não sabem mexer nos recursos de tecnologia e isso vai muito em consideração da nossa vivência às vezes a gente passa o dia inteiro dentro do hospital a gente fica não liga o computador então isso é muito difícil você conseguir explicar a tecnologia para as pessoas da área de saúde acho que na educação também tem esse problema essas áreas então a gente vai até esse profissional faz treinamento dá capacitação ensina ele usar o recurso mostra que é fácil utilizar o recurso e que esse recurso pode mudar a vida desse paciente pode mudar a vida dessa pessoa que a partir daquele momento ela vai ter muito mais autonomia ela vai conseguir se comunicar sozinha se ela tiver movimento ela vai tocando no tablet e o tablet vai falando vai vocalizando as palavras ele não precisa de alguém para interpretar o sinal do olhar e ela também pode usar o acionador o nosso sistema aceita qualquer tipo de acionador que pode ser um mouse adaptado pode ser um sensor de pisco pode ser um sensor de pequenos movimentos são outros recursos de tecnologias que podem ser associados e hoje acho que assim existe um grande movimento do próprio geração de investimento para a questão de tecnologia assistiva são vários incentivos isso incentivos do governo para o desenvolvimento de tecnologia assistiva tem investimento do viver sem limites da política nacional da saúde da pessoa com deficiência e do próprio FINEP toda vez tem edital para desenvolvimento específico de tecnologia para as pessoas com deficiência que é a questão da tecnologia assistiva onde a gente pretende chegar esse ano a gente pretende chegar a 5 mil clientes entre governos instituições profissionais e cuidadores treinar mais de mil profissionais a questão do profissional é muito importante para a gente porque do mesmo jeito que o médico prescreve o remédio são os profissionais de reabilitação terapeutas ocupacionais fonoaudiólogos que prescrevem tecnologia assistiva para a comunicação se ele não sabe não conhece o recurso ele não prescreve então é como o propagandista de médico que vai e explica o remédio a gente explica o recurso e ensina o recurso a gente espera ter 1,5 milhões de faturamento como que a gente vai fazer para alcançar esse objetivo a gente vem desenvolvendo a gente foi acelerado vem desenvolvendo nesse um ano e esse ano a gente pretende desenvolver a versão iOS porque a gente só tem a versão para Android novas facilidades e homologação de tablets participação em grupos de estudo de tecnologia assistiva a gente pretende ter um lugar de atendimento a usuários uma sala de suporte sala de treinamento e uma estrutura para Erlane e também a gente quer melhorar a nossa questão de marketing com participação em feiras e congressos uma atuação maior na internet com grupos de usuários profissionais e das mídias sociais e esse tudo para alcançar aqueles nossos objetivos é isso aí qualquer dúvida a gente está com o sistema ligado se vocês quiserem mexer entrar no site ver como é que monta a prancha de comunicação como é que ele funciona no tablet a gente está ali no cantinho no sofá para mostrar para vocês eu acho que é interessante Juliana tira uma dúvida você falou que esses recursos de tecnologia assistidas tipo assistivas 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 como mouse ótico enfim qual que é o custo disso daí para o paciente existe algum subsídio por parte do governo olha existem alguns recursos e sistemas eu posso dizer que eu tenho um paciente inclusive nosso que ele ganhou um sistema com mouse óptico então é o computador tem o recurso da câmera só que é aquela estruvenga ele só pode usar na sala na casa dele ele tem um Wernie Hoffman ele tem uma doença de gerenia ativa ele tem 5 anos ele vai para a escola só uma vez por semana porque ele fica na cadeira ele usa respirador ele não tem nenhum movimento ele só tem o pisco então ele usa esse mouse em casa na sala só que quando ele está no quarto que é 60% do tempo dele ele não consegue ter acesso então ele usa o que fala no quarto e usa o mouse para aprender para fazer as atividades educacionais esse mouse foi comprado pela prefeitura da cidade de Nimeira ele custou 30 mil reais e ele é patrimônio da prefeitura então a prefeitura usa até porque é cedido até quando ele usar a partir do momento que ele não precisar mais do recurso devolve para a prefeitura então assim mas essa mãe entrou com recurso na prefeitura acionou o ministério público porque teoricamente todas as pessoas com deficiência tem direito a recursos de tecnologia assistiva a gente está falando de tudo tecnologia assistiva está falando de cadeira de roda de muleta de prótese só que é longa fila como são muito caros tem que ter um gasto energético aí da família e das pessoas ter mas não é tão simples assim e todos são muito caros os recursos mais baratos estão falando de 20 30 mil reais é bem inacessível e os sistemas mais simples comparados ao nosso também 2 mil reais 3 mil reais são os quadros eletrônicos ok agora temos o espaço para as perguntas boa noite meu nome é Wesley eu gostaria de saber de vocês dois como foi o processo de aceleração que vocês passaram e o quanto isso ajudou o quanto isso foi importante para o negócio de vocês bom eu vou tentar resumir foi um longo ano a gente começou com a ideia tinha essa ideia mais concretizada assim mais pautada na campus parede de 2011 a gente começou como empreendedor mesmo no Waira telefônica eu não lembro os nomes direito depois pode perguntar para o meu sócio que é ele que faz toda essa parte mas assim participou de vários segmentos de empreendedorismo até que a gente foi chamada pela Artemisia para fazer parte da aceleração a gente tinha já um protótipo meia boca porque ficava naquela a gente desenvolvia de madrugada trabalhava o dia inteiro se reunia uma vez por semana e ficava assim deixa que eu deixo e vai fazendo trabalhando mas a passo de tartaruga quando a gente entrou no processo de aceleração foi muito importante até para a construção do negócio porque uma questão é você desenvolver a tecnologia a tecnologia a gente tinha a gente tinha um protótipo mas não tinha o negócio então você não sai para o mercado você fica ali na totoca a gente continuava desenvolvendo e no preciosismo não tem que ter isso não está faltando isso não está ainda do jeito que eu quero não posso pôr no mercado assim e de repente chega alguém e diz vai vai monta ou estrutura a tua empresa e vamos e se joga e aí a gente organizou meio aquele protótipo e tal ficou bom não estava perfeito ainda é aquele que você tem vergonha de mostrar o pessoal na entrevista fala se você não tem vergonha do primeiro produto que você pôs no mercado você não foi na hora certa você deixou passar o tempo e é isso a gente tem vergonha do primeiro que foi lançado a gente tem vergonha do nosso site ainda hoje que é uma questão que a gente está construindo mas a gente tem que ir tem que investir e é tempo é dinheiro então a aceleradora ajudou muito a gente nesse processo de acreditar e de investir o tempo energia toda a dedicação porque você fica meio receio fica aqui vai no ar então ajudou fez total diferença hoje até de apresentar isso isso que eu apresento para vocês organizadinho foi num processo de aceleração que a gente construiu ajudou muito vale a pena quantos eram no início do processo de aceleração seis empresas foram as seis empresas que começaram e foram até o final eles disseram que eu acho do universo de mais ou menos 120 empresas que eles entrevistaram escolheram seis e essas foram as aceleradas no nosso caso da geek eu acho que o grande talvez o grande desafio quando você começa um negócio a não ser que você tenha muito dinheiro você vai inevitavelmente para você poder crescer você vai ter que buscar um investidor alguém que te ajude financeiramente a crescer o negócio a não ser que você tenha algo que seja tão bom que gere dinheiro sozinho que você consiga vender eu acho que uma das coisas que a aceleração trouxe no nosso caso da Artemisia foi ajudar a pensar estruturar uma ideia com um fim social mas de forma a a você conseguir transformar isso num negócio para que o investidor quando ele venha quando você vai encontrar com ele que você esteja preparado para responder as perguntas que você tenha já pensado o teu modelo de negócio e como é que você escala isso geralmente de um grupo pequeno de pessoas que são atingidas por esse produto para um número muito maior então a gente para a gente foi muito importante amadurecer essas ideias e além disso eles têm ajudado muito a gente com o recrutamento de pessoas porque sinceramente vai mudar muito a ideia ela vai amadurecer e agora o grande desafio é se você tem um time bom você erra mais rápido e você aprende mais rápido e acho que isso é importante numa startup porque você tem dinheiro limitado então quanto mais rápido você conseguir aprender e descobrir o que realmente faz sentido menos apertado você fica financeiramente então essa recrutar pessoas boas e ajudar a estruturar teu negócio como um negócio mesmo foram acho que as duas grandes vantagens que a gente viu no processo da Artemisia E durou quanto tempo a aceleração? Começou em nove meses são vários encontros ao longo de nove meses o que é bacana porque dá tempo do time amadurecendo ao longo do processo seis meses E depois é mantido algum tipo de suporte enfim a relação com no caso com a Artemisia que foi aceleradora ela se se perpetua como é que fica isso daí? Sim, o que a Artemisia ia dizer é que uma vez que você faz parte do grupo você sempre faz parte então a gente da rede e é muito legal porque os empreendedores se ajudam muito porque são os mesmos problemas são setores diferentes negócios diferentes mas são os mesmos problemas as pessoas se ajudam muito e que nem até hoje a gente acabou de contratar a pessoa que toca o nosso marketing que veio de uma agência de propaganda que foi a indicação da Artemisia então é um processo contínuo No nosso caso a gente tem até um projeto que foi desenvolvido com outro negócio que é o Instituto Movera então em parceria nós estamos criando um novo projeto foi um desdobramento é um terceiro projeto que vai construindo por conta do conhecimento das pessoas mais perguntas eu acho que para quem não tem muita experiência de negócio participar de uma aceleradora cara ajuda demais Oi meninas Anuel vocês falaram que você falou que no começo vocês trabalhavam e desenvolvia a noite depois foi para a aceleradora você conseguiu transformar isso num negócio montar como um negócio realmente como é que foi vocês deixaram o trabalho todo mundo embarcou para fazer isso ficou meio a meio como é que como é que foi isso é um processo longo a gente chegou no momento que dos quatro da equipe a gente dois passaram a integral investir o tempo integral no negócio mas quando a gente lida com tecnologia assistiva é uma peculiaridade da área tem muito tem um tempo de maturidade do negócio todo investimento que a gente vai fazendo ele demora um tempo da hora que você começa prospectar o cliente até a hora que você efetiva a compra então esse tempo é longo a gente não tem é árduo conseguir investidores né eu estava contando um pouquinho para eles do sofrimento que a gente tem para conseguir investidores porque assim a ideia é boa todo mundo fala que genial você ajuda as pessoas os terapeutas ficam loucos todo mundo quer mas investidor de fato que põe dinheiro mesmo para conseguir bancar os profissionais 100% do tempo focados é muito difícil por quê? também é uma popularidade da questão da pessoa com deficiência eu estou falando para eles de 4 milhões de pessoas eles não querem 4 milhões de pessoas eles querem 400 milhões de pessoas eles querem vender muito investidor quer ganhar muito dinheiro e nesse não é o caso né então a gente conseguiu alguns investimentos que ajudaram a gente a formatar o negócio hoje só um dos sócios está integral eu vou tenho meio período porque eu tenho a possibilidade de conseguir meio período e estou investindo ainda meio período no negócio então assim tem que recolar tem que tem que se sacrificar um pouquinho tem que investir não dá para achar que vai ganhar dinheiro em um ano não vai eu acho que tem essa característica então hoje a gente tem os desenvolvedores que podem trabalhar de madrugada continuam de madrugada eu que faço a questão dos treinamentos dos profissionais meio período dá meio período a parte comercial de suporte que tem que ficar mais integral fica mais integral e a gente vai articulando de acordo com o dinheiro que é limitado startup tem dinheiro limitado fato no caso da Geek a gente passou os primeiros dois meses e meio trabalhando no plano de negócios e aí quando a gente decidiu seguir em frente e ir atrás desse sonho é 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 largar o trabalho porque tem um amigo meu que é empreendedor também ele começou um pouco antes de mim a gente estudou juntos lá em Stanford e ele conversando com ele eu falei assim se você tivesse que fazer alguma coisa diferente o que você faria o nome dele é Elcio ele falou assim porra eu teria saído do meu trabalho antes porque o meu projeto estaria um ano mais avançado do que está hoje e quando tem a ver com tecnologia o timing é tudo é muito importante então a gente decidiu pular de cabeça lá queimar a ponte e seguir em frente 100% dedicado no risco total porque é quando você está empreendendo cara quando você está sei lá duas da manhã depois de três, quatro dias sem dormir direito aquele algo a mais que eu acho que precisa para fazer diferença todo dia se você não estiver no risco se você tiver um plano B na minha visão não funciona você tem que ter você não pode ter plano B você tem que fazer aquilo funcionar então no nosso caso a gente começou assim até hoje a gente não tem ninguém que trabalhe tempo parcial ou que faça outra coisa é uma pré-condição para entrar no time que você venha no risco junto porque se tiver alguém que não está muito alinhado fica muito evidente fica muito diferente e não funciona para a gente então a forma que a gente vem trabalhando é essa só uma dúvida é a questão da captação de recursos de investidores para o aporte inicial para o negócio começar a rodar acontece no começo mas depois vocês continuam indo atrás depois que o negócio já está rodando vocês continuam indo atrás de investidores para que tenha um aporte maior para que o projeto consiga ganhar uma escala maior a gente vem desenvolvendo esses projetos em paralelo que na verdade dentro da área de saúde a gente pensa não eu vou atender uma população vou desenvolver um projeto com alguma instituição incluo o meu sistema nesse projeto e dali vai vir é como se fosse uma venda e temos indo muito atrás de clientes grandes de vendas grandes porque os aportes maiores favorecem mais o continuar do trabalho cara você estar atrás de investidor é eterno você nunca sabe quando você vai precisar e na nossa visão você pega dinheiro quando tem não é quando você precisa porque às vezes quando você precisa não tem então desde o começo a gente vem falando com o investidor no começo a gente colocou um pouco de capital nosso depois a gente conseguiu trazer dois investidores grandes que deram fôlego aí pra gente de mais ou menos 18 meses 12 a 18 dependendo de como a gente gastar só que a gente acabou de levantar o dinheiro em outubro setembro outubro a gente continua falando porque é muito mais fácil você trazer o investidor quando ele já te conhece quando ele conhece teu negócio ele tá familiarizado ele sabe como funciona ele sabe quais são os desafios do que você bater na porta dele sem ele te conhecer e falar assim olha preciso de 500 mil 100 mil 1 milhão é uma relação que se constrói então a gente tem uma pessoa dedicada a falar com o investidor direto o tempo todo boa noite eu queria fazer uma pergunta sobre a Geek então existem vestibulares que tem provas específicas e o aluno por exemplo um aluno que faz engenharia precisa estudar mais pra matemática e física e se não fosse específico ele teria que estudar conteúdos gerais eu queria saber se tem esse tipo de suporte no site então a gente optou por focar no Enem porque por uma série de motivos tem um lado é a porta de entrada pras faculdades federais agora faculdades públicas tem cota de aluno de escola pública é porta pra ProUni etc então a gente optou por começar por aí mas dentro do nosso plano de estudo você vai ver que se você escolhe uma carreira como engenharia porque o conteúdo que a gente tem não é só conteúdo Enem é conteúdo ensino médio então o aluno que quer fazer engenharia ele seleciona ele mostra quanto tempo ele tem pra estudar o plano de estudos dele vai personalizar independente se é Enem ou se é FUVEST ou se é algum outro vestibular específico pra engenharia eu acho que o plano de estudo vai ser muito parecido então ele ajusta dependendo da carreira que você quer fazer ou quer seguir eu queria saber um conselho de vocês qual é a melhor forma de eu ter esse primeiro contato com o meu investidor qual é a abordagem que eu tenho que ter tipo eu não tenho esse networking ainda eu não tenho dinheiro pra contatar alguém que já tem esses contatos ou que já trabalha na área então de que forma fazer isso a princípio pelo menos já chegar com o projeto ou entrar em contato com o marketing e falar eu preciso de uma reunião eu não sei qual é o conselho que vocês dão acho que tem alguns caminhos uma delas é tentar falar com as aceleradoras eu conheço mais a Artemisia e eu recomendo pra mim de longe o melhor programa eles são super abertos se você mandar um e-mail dá uma ligada eles vão te receber vão querer escutar tua história esse é um caminho segundo eu acho que é procurar ajuda de empreendedores que conseguiram já levantar dinheiro eu acho que todo mundo que levantou passou por isso e vai estar disposto a ajudar dependendo da área que você que é tua ideia são investidores diferentes como a gente que já passou por isso a gente já bateu na porta de todo mundo a gente vai poder te ajudar dizendo esse faz sentido esse não e terceiro acho que tem um grupinho assim de investidores brasileiros se formando que é um grupo pequeno mas meio que todo mundo se conhece então quando você conhecer um geralmente eles não gostam de investir sozinho eles preferem juntar outros então um vai recomendando o outro mas acho que esses dois caminhos falar com gente que já teve investimento e falar com aceleradora cara acho que vai te salvar um ano de trabalho de você tentar ir na raça oi meu nome é Kelly na verdade minha pergunta é pra pra geek mesmo você falou que tem aproximadamente 35 pessoas trabalhando na equipe como funciona essa relação de como parceria funcionário porque se o investimento é limitado como que o pessoal dedica também madrugada igual os programadores que a Juliana falou como é essa relação então a gente levantou dinheiro com o investidor né a gente fez uma rodada a gente foi falar com sei lá a gente deve ter conversado com uns 30 investidores desde fundos até pessoas que são chamados anjos né pessoas que investem em ideias a gente conversou com sei lá todos que você possa imaginar que estão aí os nacionais os estrangeiros e no final a gente teve oportunidade de escolher dois e eles enfim colocaram dinheiro na geek com base no nosso plano de negócios a gente assim o grande custo nosso hoje são pessoas né então a gente tem usado esse dinheiro pra contratar essas pessoas até então e aí que tá até você conseguir captar o grande desafio é você conseguir fazer o máximo possível com menos com o time que você tem que são aqueles malucos que decidiram largar tudo e tá ali trabalhando ralando por um sonho até chegar nesse ponto é sangue suor e lágrimas muitas mesmo e quando você capta pelo menos você consegue ter um fôlego pra seguir adiante e desenvolver mais a ideia então a gente teve sorte de poder hoje crescer o time com esse dinheiro de investidor vocês tentaram crowdfunding a gente não tentou sabe por que é isso é minha opinião pessoal tá não acho que seja verdade pra todo mundo mas no nosso caso muito mais importante do que só o dinheiro é a experiência e os contatos que esses investidores trazem é a experiência de você errar menos ou encurtar o caminho e pra nós o mais importante são os contatos são as portas que se abrem em relação comercial no nosso caso que é educação são escolas são secretarias de educação e isso se a gente fizesse o crowdfunding é é mais o dinheiro em si né no nosso caso muito mais do que o dinheiro o mais importante era essa ajuda que vem junto com o dinheiro e eu acho que isso nem sempre é tão claro pra quem tá empreendendo mas eu eu acredito mesmo hoje no Brasil se você tiver uma boa ideia tiver um bom time eu acho que a chance de você levantar dinheiro ela aumenta muito agora dinheiro por dinheiro é o que vai acontecer é que você vai gastar mais rápido na coisa errada é mais importante alguém que tem experiência que já tenha passado por isso ou que possa te ajudar a você estruturar o teu negócio isso pra mim é o mais importante e isso você podendo trazer algum investidor que não só coloque dinheiro mas que te ajude eu acho que é o melhor dos mundos boa noite meu nome é Felipe a pergunta é pra Juliana você disse que não tinha ainda um modelo de negócio definido antes da aceleração eu queria saber quais foram os desafios que vocês encontraram pra definir esse modelo de negócio e se você sofreu muito preconceito entre aspas por ter o seu negócio ser explicitamente de grande impacto social assim por exemplo concorrendo em outros concursos de startups que tem como grande objetivo faturar muito dinheiro e etc Bom, vamos lá foram várias perguntas em uma assim dificuldade não foi pra mim foi um pouco mais pra os outros sócios não tanto foi assim só reunir as ideias entender o que a gente tava fazendo ali e botar num papel pros sócios terem o mesmo discurso pra gente aprender a falar com o investidor aprender a apresentar a sua ideia o seu projeto então foi uma organização então a aceleradora ela faz isso de uma forma muito chega a ser lúdica não foi? foi até lúdico a gente montar mas que que viesse exatamente a essência do negócio e de uma forma simples clara e objetiva que a gente conseguisse chegar no investidor e dizer olha nosso objetivo é esse isso foi importante e a gente foi começando a se colocar na busca de investidores então a gente participou de vários desafios como desafio Brasil no AIRA e a gente assim eu não sei se é preconceito a palavra né e eu posso tá assim eu posso tomar um xingo do sócio que ele tá ali de tal e ali pra mim esperando mas eu acho que é porque assim eu lembro de um de um dos juízes do desafio Brasil que a gente foi na final ficou entre as seis melhores startups de São Paulo ok que lindo o projeto de vocês é lindo vocês ajudam pessoas com deficiência que lindo tudo é muito bonito mas isso não dá dinheiro e o investidor ele quer dinheiro aí ele falou assim pra mim você quer ser feliz ou quer ganhar dinheiro e eu fiquei com uma raiva naquele momento me deu um negócio eu queria voar o pescoço dele mas eu entendi a visão dele e eu acho que foi muito claro ele virou assim você pode usar a sua tecnologia pra desenvolver um aplicativo um tradutor e achar de vender pra Copa é a mesma tecnologia só que eu quero isso é muito pessoal eu não posso nem falar quanto a empresa mas eu vim da questão da saúde eu sou uma profissional da área de saúde eu fui formada pra trabalhar pro outro pra servir o outro então pra mim naquele momento doeu muito eu não tava ali afim de um negócio eu quero um negócio sim eu preciso ganhar dinheiro sim eu preciso me manter sim eu preciso ter uma condição de saúde boa pra isso eu tenho que ganhar dinheiro bem porque a gente tem dificuldade de educação de saúde então eu tenho uma cota que eu preciso ganhar e pra isso eu preciso vender muito mas eu quero fazer o que eu gosto eu quero ser feliz eu quero chegar em casa e tá minha cabeça no travesseiro e falar assim putz eu ajudei uma pessoa hoje e eu acho que é isso que eu até coloquei pra eles aqui eu vim aqui pra dizer isso pra vocês o quanto é bom você trabalhar no que você gosta é você usar o que você sabe fazer de melhor pra ajudar o outro então é você chegar de noite e falar assim putz ajudei uma pessoa ele ajudou uma uma pessoa que poderia não ter acesso a uma melhor uma faculdade boa e teve você ajudar uma pessoa a conseguir se comunicar você ajudar uma pessoa a conseguir fazer o que ela não pode fazer nunca pôde fazer na vida coisas banais as vezes que pra gente que tem acesso a uma escola boa a gente consegue a gente tem acesso a comunicação a gente consegue comer sozinho a gente consegue andar a gente consegue tomar banho sozinho e as pessoas que não conseguem quanto de conhecimento vocês tem cada um de vocês aqui tem e que pode auxiliar o outro e ganhar dinheiro talvez não ganhar muito dinheiro rachar de ganhar dinheiro mas ganhar bem né poder comer pizza no final de semana viajar nas férias conhecer o mundo então dá pra fazer tudo isso não precisa guardar muito né não sei quem quer guardar dinheiro mas dá pra ganhar dinheiro e dá pra ajudar o outro eu acho que essa é a grande questão do negócio social mas eu acho que tem preconceito boa noite meu nome é Paulo em relação a geek você você estava em uma empresa renomada de grande impacto na sua carreira e qual foi a transição pra você sair dessa carreira e mudar uma carreira totalmente diferente e seguir seu sonho como e correndo um risco total eu acho que foi amadurecendo né eu no meu caso quando eu fui estudar fora 2001 eu já queria fazer alguma coisa no setor eu acabei indo pra banco de investimento fiquei quase 10 anos e assim todo ano era um ano em que você pensa eu pensava se eu ia fazer a mudança ou não é muito pessoal né eu acho que foi o momento que eu me senti maduro pra fazer e acho que assim fazer sozinho é muito difícil quando você tem alguém um sócio alguém que esteja com você quando você está empreendendo o cara faz toda a diferença porque é muito são muitos altos e baixos né é muito você vai de um extremo ao outro muito rápido no mesmo dia assim então você ter alguém que esteja ali te dando um apoio quando você não está muito bem faz muita diferença e no meu caso eu encontrei tinha esse colega meu que trabalhou comigo em banco a gente fez muita coisa em educação juntos no banco abertura de capital compra e venda de empresa e foi um momento assim que a gente decidiu o que a gente queria fazer então era a pessoa certa a ideia certa e isso acho que fez com que a gente decidisse puta se jogar mesmo é difícil é muito pessoal a decisão e no meu caso particular eu ganhava meu dinheiro e ia juntando né ia economizando porque eu sabia que um dia eu ia querer fazer essa transição então esse dinheiro que eu guardei foi o que me sustentou nesse período até a gente conseguir o investidor vamos fazer a última pergunta nosso tempo já se esgotou e depois tanto o Claudio quanto a Juliana vão estar aqui como a Juliana disse tem uma degustação ali da plataforma do que fala ali atrás para quem quiser conhecer melhor Oi boa noite eu admiro muito o trabalho de vocês eu não sou da área social eu trabalho na Vivo enfim mas o meu irmão tem um trabalho social com esporte com basquete então eu vivo isso muito próximo apesar de ser muito diferente do que eu vivo e hoje ele enfrenta muitas barreiras políticas né muitas muitas vezes muitas iniciativas que ele tem muitas vezes o trabalho que ele faz não se mostra suficiente para que ele tenha apoio para ajudar mais pessoas do que ele ajuda né e ele está com uma outra realidade muitas vezes está desanimado tem esses altos e baixos eu queria saber o que vocês passaram de barreira poli teve o caso do investidor que a Juliana comentou mas de barreira política mesmo se teve algum momento em que algo que vocês precisaram fazer alguém barrou alguma prefeitura governo e como é que vocês conseguiram contornar isso eu vou contar um exemplo bem próximo só para resumir bem rapidinho eu fui chamada pela secretaria da pessoa com deficiência de São Caetano a gente foi até lá fez a palestra contou todas as crianças da rede pública que usariam um sistema de comunicação alternativa estariam aptos a usar o sistema treinamos todos os profissionais da rede aí veio a eleição o prefeito não ganhou a secretária saiu e perdeu-se todo o projeto isso eu acho que é um exemplo clássico tem outros muito mais detalhados que depois eu posso até esmiuçar para você mas tem tem e é fato e você tem que lidar com isso e bola para frente e vamos lá e de novo e ela está em outra secretaria porque está muito ligada às pessoas políticas liga sim mas também tem um monte de lugar que você consegue abertura que você consegue pela sua capacidade a gente teve a super abertura no Lucimontoro de apresentar de conseguir o projeto do governo escutar enfim tem vários caminhos tem um lado bom e tem um lado ruim sempre tudo no caso da Geek para a educação 90% dos alunos 85% dos alunos estão na rede pública só 15% é a rede privada então em tese o nosso mercado maior seria a rede pública só que minha opinião particular como startup onde você não tem muito tempo para errar na minha visão você não pode depender de governo eu acho que você tem que ir para o setor privado primeiro eu acho que você tem que provar o teu produto no setor privado e na minha experiência você tentar vender para governo é muito mais fácil quando você é o objeto de desejo e eles querem comprar o teu produto do que você tentar forçar uma venda porque quando você é objeto de desejo você pode se dar o luxo de dizer o que funciona para você e o que não funciona eu acho que depender de governo quando você é uma startup é muito arriscado como estratégia eu acho que você corre o risco de ver teu negócio morrer depois de muito trabalho porque é complexo você trabalhar com o governo então na minha leitura você tem que focar no mercado privado primeiro gente queria agradecer a presença de vocês estamos chegando ao fim do painel como eu disse eles vão estar aqui a gente tem umas plataformas ali para degustação do que fala queria agradecer o Claudio Juliana muito obrigado gente obrigado boa noite